Na madrugada, se ela brotar manda pra ela Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Eu vou mandar no pique, no pique de favela Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Viajando numa mina, do nada eu fiz essa É aqui no baile que a putaria começa Aí o diguinho manda, aí o diguinho manda Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Na madrugada, se ela brotar manda pra ela Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Eu vou mandar no pique, no pique de favela Uma checa é uma checa, uma checa, só sei que eu gosto a beça Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Viajando numa mina, do nada eu fiz essa É aqui no baile que a putaria começa Aí o diguinho manda, aí o diguinho manda Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a beça